Preparada para fazer os procedimentos? Estou muito ansiosa. Vamos lá. Vamos lá. Doutora Lurine, o que é a harmonização facial? Então, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos que a gente vai rejuvenescer a pele do paciente, né? Vamos destacar pontos de beleza também. Quais são os procedimentos que tu utiliza para fazer a harmonização facial? São utilizados vários procedimentos. Dentre eles, a gente consegue utilizar, por exemplo, o uso da toxina botulínica, né? Que ela é utilizada para paralisar as ruguinhas, cefaleia, bruxismo, a gente consegue. Também o sorriso de endival, né? A pessoa que expõe muito, a gente aplica aqui. O ácido hialurônico, ele faz parte dos preenchedores, né? Onde a gente mais comumente usa para o lábio, tá? A gente vai fazer o tamanho do volume, fazer o contorno da mandíbula, nariz, várias utilidades. Eu adorei. Vamos fazer uma avaliação? Vamos! Então aqui está o teu planejamento, já deixamos o marcado, tá? E só vem preparado e vamos te deixar bem linda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma